Bom dia, gente. Meu povo tá ali, ó. Gente, hoje é dia 2, né, feriado de dia dos mortos, né, os finados. A gente tá aqui no mercado, viemos pegar peixe. E é isso, hoje a gente vai pegar um peixinho. Então é isso, gente. Eu tô meio dormindo porque são 9 e pouco da manhã. E tá 9 graus de frio, gente. Tá muito frio, muito frio, muito frio. Mas então é isso, gente. Deixa eu ir lá, passar lá isso aqui no caixa. Se vocês são novos, já vai se inscrevendo, deixando o like, curtindo, comentando, compartilhando. Seja muito bem-vindo à nossa família. E é isso. Deixa eu ir lá que tá frio demais, gente. Peraí. Olha, cara. Bom dia. Beleza? Tô pegando aqui, não tem lá, não. Açougue lá dentro. Lá os caras, não sei se... Sei lá. Olha o que você vai falar. Tem esse aqui. Tem isca de tilápia. Mostra o lepreio. E tem filé de tilápia. Hã? Tá isso. Ficou bem barato. Tá 15,90. Tá 15,90 a isca, 19,90 o filé. Teve 5 potinhas de meia quilo isso. 5? Tá. Então beleza. Falou. Tá. Beleza. Tá. Eu tô no Roberto aqui, no... Como é que é o mercado que é esse filme? É nudo? É nudo. Mas... É quinhentas tramas. Vai dar dois quilos e meio. 2,90. Trinta e dois reais por quilo. Vai dar dois quilos e meio aqui. Tá bom? Quantos quilos você pediu? Quantos pacotes? Três? Cinco pacotes. Cinco. Olha isso. 9 graus lá fora e o povo tá aqui, ó. Tudo de balas cobertas. Meu Deus, mãe. Não é que eu posso ligar. Olha só. E aqui, ó. De balas cobertas assistindo. E eu vou fazer o quê, gente? Eu vou tomar um café. A mãe fez bolachinha. A Tati, não sei. Quem fez bolachinha? Eu. A Tati fez bolachinha caseira, ó. Mentirosa. Quem foi? Eu comprei da Tica. Olha lá. A mãe comprou. A bicha mentirosa. Ai, olha. Não dá pra confiar em ninguém mais. Mas, daí, ó, aqui, ó, vou comer agora. E, gente, tá frio. Pera aí. Gente, tá frio. 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 A gente tava lá fora. A mãe até acendeu o fogão além. Depois eu vou mostrar pra vocês. Já colocamos um peixe de molho pra descongelar. Vai fazer agora no almoço. Mas tá bem gelado. A temperatura de domingo que tava sol quente, hoje tá, assim, frio, frio ao extremo. Não, não chega a ser ao extremo, né? Mas tá frio pra caramba. Então, é isso, gente. Vou tomar aqui um café. Depois eu filmo lá pra vocês como ficou o peixinho, né? E é isso. Bora acompanhar esse dia com a gente. Minha nossa senhora. Ah, o bicho macho. Reginal, tira a cabeça daí, porque aqui no vídeo parece que tá batendo com a sua testa. Esse é bruto. Meu Deus. Esse é bruto mesmo. Meu Deus do céu. E frio. Tchau, obrigado. Aqui no super esquema não é assim, ó. Cuidado, machucar o dedinho. Não terceiriza. O machado tá mais cego do que eu. Não terceiriza sua ruindade. Minhas armas. Gente, aqui eu tirei o áudio por causa do som. Mas enfim, gente. Olha aqui, ó. Como que tava. Já colocamos o fogãozinho, a lenha pra trabalhar. Amanhã acendeu o fogo pra gente. Porque tá muito frio pra esquentar o ambiente aqui atrás. Já começou a fazer o arroz. Aqui desse lado, ó. O peixe já tava de molho, né? Pra descongelar. Um pouquinho d'água. E o polvo tava aqui, ó. Gente, meu cunhado ainda continuou lá fora, ó. Cortando mais lenha pra gente. Pra deixar aqui. Porque a gente vai pelo jeito. Vai usar toda a lenha. Possíveis e impossíveis aqui. Porque tava muito frio, gente. Tava bem frio a tarde. Então ele cortou bastante lenha. Picou, né? Pra gente. E enquanto isso, a gente ficou aqui dentro conversando. Gente, olha como já tá os processos pro almoço. O pai fritou o peixinho. Olha como ficou perfeito. Pensa, peixe bom. Arroz, salada. Limãozinho ali. E meu pai tava aqui fritando. E brabo comigo. Diz que eu não falava nada. Só ficava olhando pra cara dele. Gente, mas o bicho é um sarro. Enquanto ele fritava, o pessoal já começou a almoçar, né? Por causa do peixe, né? Pra senão ia esfriar. E tava bem frio, gente. Tá bem frio mesmo. Não era brincadeira. Então, o pessoal já começou a se servir. E comendo. Oi, gente. Olha quem apareceu. Tô em casa já. Pensa no frio que eu passava lá hoje. Hoje tava muito frio. Muito frio. Daí, como a gente ficou lá no fogão a lenha, tava... Tô fedendo fumaça. Preciso tomar banho. Eu já tinha tomado banho hoje, mas preciso lavar o cabelo, porque pensa no cheiro de fumaça. Vocês não têm ideia. O negócio tá aqui. Vou assistir as amigas, né? Colocar em dia. Que hoje... Não é domingo. Hoje, então, todas as meninas postam vídeo. Vou assistir. Tô comendo chocolate. Só assim pra aguentar esse frio, gente. Porque tá muito frio. Muito frio. Vocês querem um pedacinho? Eu dou. Eu dou pra esquentar esse friozinho. Então, é isso, gente. Agora eu vou assistir. Comer um chocolatinho. Mais tarde, eu vou... Olha, Julia, aqui. Oi, gente. Também tô comendo chocolate. Ignora a Chica lá atrás. Tá de café. É... Como é que ia falar? Não sei. Não, gente. Eu nem lembro mais de Jesus. Ignora o cabelo. É isso que eu ia falar. Ignora o cabelo bagunçado. Tá virado. Mas é isso, gente. Então, vou comer aqui. Vou assistir. E mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Até depois. Boa noite, gente. Olha quem apareceu. Acabei de acordar. Acredito que são sete horas da noite. Eu dei uma dormida. Bonita. Tô até com a cara vermelha aqui, ó. Tentei dormir. Dormi. Agora tu coloquei um café ali pra mim fazer. A Julia tá ali, ó. Ela tá comendo um lanche que eu fiz agora pra ela. Ah, peraí que ela quer mostrar. Gente, olha o lanche. Isso aqui é pão integral. Tem hambúrguer e queijo. Não, tem queijo. É, e hambúrguer. É hambúrguer. É isso. É tipo, mais tô quente. É. Daí, tipo, eu faço o hambúrguer aqui no grill. Eu coloco aqui, ó. Que ele é grillzinho. Deu frito ele aqui sem óleo, sem nada. Daí coloco no pãozinho com queijo. Já comecei a fazer janto. Qual que é arroz? Feijão, arroz pra cozinhar. Agora eu vou também fazer, ó. Um pão. Ai, meu Deus. Com um patê. Vou usar esse restinho aqui. Olha, Paula, meu café ficou pronto. Vou tomar pra acordar, gente. Eu dormi em cima do meu braço. Pensa na dor que tá. Nossa, mãe. Então eu vou fazer agora um café aqui, né. Porque pra mim é me animar. Eu comecei... Tava lá deitada. Eu deitei e dormi ali no sofá. Tava assistindo, menino. Assisti foi a nada. Foi dormir mesmo. Então deixa eu arrumar aqui. Eu já volto. Peraí. Gente, agora sim. Já fiz aqui. Já arrumei meu pãozinho, ó. Patêzinho, pãozinho. Café. Eu vou comer. Eu ainda preciso tomar banho pra lavar o cabelo. Acho que esse cheiro tá já... Quero tacar minha rinite. Já tô... Gente, já tô meio afanha. Mas enfim. Gente. Eu vou comer agora. Vou finalizar a janta. Hoje a janta vai ser um pouquinho mais tarde do que o normal. Mas paciência. Paciência. Como que tem? Então é isso, gente. Já vou finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de escrever. Deixar o like. Curtir. Comentar. Compartilhar. Esse foi nosso feriado. Não fizemos muita coisa. Fomos almoçando nos meus pais. E é isso. Não tem mais o que falar. Peraí. Chega. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Pelas mensagens. Beijão. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.